E Felipe França com 59,56 serão nossos representantes em agosto. Forte demais, toca mais escura, Felipe França liderando a prova. Felipe Lima logo abaixo, na raia amarela acima do Felipe João, que tem o melhor tempo desses quatro. É a última seletiva olímpica da natação brasileira, a última chance no sem-peito no masculino. Felipe França na frente por 9 centésimos de segundo do João. Os dois que já estavam classificados vão se manter na frente de novo pelo jeito. Raia amarela, os dois na raia amarela, o João acima, o Felipe França embaixo. Abaixo do João, o Pedro, o Pedro tá mais lento lá no alto de toca branca. Felipe Lima ficando aqui pra trás, os dois vão ser os dois que vão avançar, o João e o Felipe. Quem vai vencer o evento teste, a seletiva, quem vai vencer o Maria Lenk? De toca amarela, o João, o João e o Felipe, braçada, braçada, vai ser a batida de mão. O Pedro acima e o Felipe Lima abaixo ficando pra trás. João, Felipe França, João, Felipe França, conseguindo a vitória. Felipe França, João confirmando a vitória do João na batida de mão, prova sensacional. 59 e 10, agora já é rotina nadar pra baixo. De um minuto, o João que fez 59 e 0 de manhã, agora com 59 e 10. João Júnior acaba vencendo essa prova, nem ele nem o Felipe, os dois nessa ordem são os classificados. João e Felipe França nos sem peito, são os dois brasileiros nas Olimpíadas. Mais um grande sem peito, dessa vez apenas dois abaixo do minuto. O único que melhorou em relação à eliminatória foi o Felipe França, tinha nadado pra 59 e 56, faz 59 e 36. Não o suficiente nem para bater o tempo do João pela manhã, muito menos a tarde. João Gomes Júnior Olímpico pela primeira vez, 59 e 10. É a terceira Olimpíada pra Felipe França, 59 e 36. Pedro Cardona, que havia sido 59 pela manhã, ficou em terceiro, 1-0-0-11. E Felipe Lima em quarto lugar, 1-0-0-37. É isso que o João podia ter quebrado essa barreira dos 59 segundos agora nessa final. Isso porque ele errou a virada, ele deu a última abraçada, não encaixou direito, ficou ali deslizando. E a gente vai ver agora também que ele não encaixou muito bem essa chegada. Tava uma disputa muito boa com o Felipe França aqui embaixo, mas a última abraçada também deu uma deslizadinha, mais suficiente pra vencer a prova, garantir a sua vaga, 59 e 10. Pela manhã, 59 e 0-6, que foi o segundo melhor tempo do mundo esse ano na temporada. E o Felipe França com 59 e 36, continua ali com o quarto melhor tempo do mundo.